Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Carrefour, vou mostrar aqui as lavadoras. Eu tô apaixonado nessa minha ideia Health Guard MF200D. Essa daqui é a branca, eu vi a Titânio na Casa Bahia e eu não achei que a branca fosse tão linda quanto a Titânio, mas me superou. Olha esse dispenser, branquinho, que coisa linda. Aqui o duto dela bem feitinho também, eu vou deixar uma na minha lista pra eu comprar futuramente. Gostei demais dela. O painel dela aqui é todo touch. O display dela é aqui, no dial display. Os programas dela são bons, legais. Tem vapor, turbo, secar, tira manchas, enxague e extra. Muito legal. Motor inverter 4. A borracha da porta dela é preta. Aqui ela tem um jatinho pra enxaguar o vidro na hora que tá centrifugando. Muito boa. Essa daqui é a de 11 pontos, lava 11, seca 7. Tem um modelo de 12, seca 8. Lava 12, seca 8, mas é a mesma máquina. Muito boa. Aqui no filtro de drenagem, ela tem isso aqui que eu achei que é igual das lavessecas Electrolux. Que se a casa, a porta da problema e a gente precisar abrir em situação de emergência, é só puxar aquele cabinho. E ela é certificada até pela Anatel. Aqui como sempre, a lava seca Midea, a Midea, a Samsung mais simples que tem. Não tem nenhuma cuboba ou essa daqui, ela é bem boba essa lava seca. Aqui a Consul CWH-14. Todo mundo sabe a pestinha que essa máquina é. Já gravei vídeo dela. BW-14 também. Ah, vamos falar os valores. A Samsung mais simples, ela tá R$ 4.050. Essa Midea aqui, que vale muito mais a pena do que essa, ela está por R$ 3.400. A CWH-14 não é uma máquina tão legal, mas ela tá R$ 2.250. A BW-14, R$ 2.500, é a mesma máquina, as duas. Só que essa daqui é da fabricante A e essa daqui é da fabricante B, entendeu? Essa daqui é mais top e essa é a mais simples. Aqui tem a LED-14, maravilhosa. Um espetáculo de máquina. Ela está saindo por aproximadamente R$ 2.300. Ela é uma máquina muito eficiente, bastante silenciosa e duradoura. Aqui tem a Consul 9kg CWB09. Tá por R$ 1.800. Muito cara. Essa máquina que na época que ela foi lançada custava R$ 1.100, R$ 1.200. Lez 11, uma maquininha mediana, né? Uma boa lavadora. Não é espetacular, mas ela também não é ruim. R$ 1.900. Bom, daqui, essa daqui eu deixo em terceiro lugar. Queria muito ter uma dessa, mas eu quero a mais top. A LED-14 com jatos poderosos. Essa daqui eu deixo em primeiro lugar. Muito boa. Se fosse pra eu comprar a LED-14, essa é a minha ideia. Tem a nova Panasonic de 12kg com tamanho compacto. Muito boa. Maravilhosa. Ela está por R$ 2.150. Tá num preço bom comparado às outras que estão absurdos. CWH de novo. CWH 12, R$ 2.000. Está bem caro pra uma máquina desse porte. Compensa mais levar a nova Panasonic de 14kg. Eu sou sonhado nessa máquina. Eu quero vender a minha pra comprar essa. Ela tem o programa Vanish branco mais branco e o programa Vanish tira manchas. NAF-114B1. Espero que futuramente a Panasonic lance essa máquina na cor titânio. Dispenser dela é normal, gente. As máquinas vêm com água. Elas são testadas na fábrica. Bom, se fosse pra eu comprar, em primeiro lugar, a Midea Health Guard. Em segundo lugar, essa Panasonic de 14. E em terceiro lugar, a LED-14. É isso aí, gente. Essas foram as lavadoras do Carrefour. Até a próxima. Tchau, tchau e fui.